Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Em visita ao Brasil, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia. O serviço vai conectar escolas e ajudar no monitoramento ambiental da região. Em visita ao Brasil, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia, que deve conectar cerca de 19 mil escolas, além de ajudar no monitoramento ambiental da região. O dono da SpaceX, fabricante norte-americana de sistemas aeroespaciais e de comunicações, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Após a reunião, ele anunciou a iniciativa no Twitter. Essa foi a segunda reunião entre o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o empresário Elon Musk para estabelecer parcerias. Em janeiro deste ano, os satélites não geostacionários Starlink tiveram autorização da Agência Nacional de Telecomunicações para operar no Brasil. O direito de exploração vai até março de 2027. Jamais o Elon Musk viria para o Brasil se ele não tivesse o objetivo concreto de fazer aquilo que ele prometeu, conectar escolas e proteção do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel ambiental da chegada da nova rede ao país. Nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Lógico, existem os nichos de exploração de queimada, desmatamento irregular, mas isso, essa participação dele e os seus satélites, vai nos ajudar a preservá-lo. Em todo o Brasil, estão aumentando os casos de gripe entre as crianças. Uma das causas seria o retorno à convivência na escola depois do período de isolamento da pandemia. O frio e as baixas temperaturas chegaram e junto trouxeram o aumento de doenças respiratórias tão comuns nesta época do ano. As crianças estão sendo as mais afetadas nessa história. Agora, em época de aula, vindo o vírus da influenza, o que tem para impedir que esse vírus circule? Se as crianças, por exemplo, estão todas suscetíveis, quase esse vírus não circulou nos últimos dois anos. E por cima, a taxa de cobertura vacinal nas crianças está muito baixa, está chegando a 20%. Então, esse vírus vai encontrar um monte de gente suscetível e vai ter uma explosão no número de casos. E o reflexo é sentido principalmente nas unidades de pronto atendimento. A gente não deve deixar de lado o uso de máscara, especialmente em situações de ambiente fechado, com muita gente. Então, tem que se ter cuidado. Eu diria que pessoas com maior vulnerabilidade, idosos, pessoas com condições mórbidas, que elas têm que, inclusive, usar a máscara, continuar usando máscara, continuar com a higienização das mãos, especialmente quem está doente, manter um distanciamento social, evitar de passar essa doença para outras pessoas. Então, são medidas preventivas que estão valendo, né? Os bancos de leite de todo o Brasil estão precisando de ajuda. Em Belo Horizonte, a maternidade Odete Valadares deu início a uma campanha linda para conscientizar sobre a importância das doações. Ele mata a fome, acalma e também fortalece o sistema imunológico. O leite materno é um alimento que não só tem proteínas que saciam, mas gorduras que contribuem para o desenvolvimento neurológico e favorece a memória. Também previne anemias e facilita a digestão. Mas nem todas as mães conseguem oferecê-lo aos pequenos. Por isso mesmo, é tão generoso o gesto de doação das mamães que têm leite farto. No Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, só no mês de abril, foram captados 186 litros de leite. Para atender a demanda dos prematuros e das maternidades parceiras, o quantitativo ideal é de 250 litros. Para estimular a doação, a maternidade promoveu nesta tarde um encontro entre as mães que doam e as que recebem o alimento para os filhos. Uma relação de generosidade e amor essencial, principalmente, para a vida de bebês prematuros ou doentes, internados nas unidades de terapia intensiva e de cuidados neonatais. O Banco de Leite Humano é um serviço especializado na promoção, proteção e apoio ao leitamento materno. E, além disso, nós captamos doadoras saudáveis, pasteurizamos e distribuímos o leite humano para os bebês prematuros. Além de apoiar as mães que estão em aleitamento materno, que estejam com excedente de leite, a sociedade toda pode apoiar essa mulher no aleitamento dela. Por quê? Quem amamenta precisa de uma rede de proteção. Só quem tem essa proteção vai conseguir amamentar e, com certeza, vai sobrar leite para doar e ajudar a salvar muitas vidas. O Brasil precisa qualificar quase 10 milhões de trabalhadores em ocupações industriais até 2025. A projeção é da Confederação Nacional de Indústria, a CNI, e leva em conta profissionais em formação inicial e aqueles que precisam de aperfeiçoamento. O curso de Costura sob Medida do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, é o terceiro da Laila. Os outros foram o de Costureira Industrial e de Desenho de Moda Industrial. Para ela, aperfeiçoamento e atualização são essenciais para ter sucesso na profissão. Eu vi que eu estava um pouco aquém do que o mercado estava exigindo. Então, eu comecei a pesquisar e vi que no SENAI tinha os cursos de modelagem, de costura. E eu achei muito interessante, eu fiquei muito interessada e vim aqui fazer. A formação profissional é importante para o currículo de cada aluna aqui. Mas não só para elas, também será necessária para o país. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta semana, revela que o Brasil precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais até 2025. Desse total, mais de 7,5 milhões precisam passar por formação continuada. Outros 2 milhões pela formação inicial para substituir quem se aposenta e preencher novas vagas no mercado de trabalho. Isso quer dizer que quase 80% da necessidade de capacitação nos próximos 4 anos será em aperfeiçoamento. Na verdade, o que a economia está passando hoje é uma mudança tanto nos processos produtivos quanto tecnológicos. Então, isso acaba gerando uma necessidade de aperfeiçoar a mão de obra para essas novas necessidades. Ainda segundo o estudo da CNI, em 4 anos devem ser criadas quase 500 mil novas vagas formais em ocupações industriais. São profissões que exigem conhecimentos específicos. As áreas com maior demanda por formação são técnico em segurança do trabalho, além de metal mecânica, construção, logística e transporte, alimentos e bebidas. Acredito que seja uma necessidade de combinar um pouco forças de instituições de ciência, instituições educacionais, com atitudes também que venham das empresas, buscando aperfeiçoar seus trabalhadores para aquilo que a empresa precisa. A gente acredita que isso pode elevar à produtividade das empresas, as empresas terão mais recursos para investir em seus negócios e voltar a gerar mais vagas formais no futuro. E falando em futuro, a Laila já tem planos. Eu espero coisas muito boas. Eu espero desde entrar no campo da indústria, em confecções, até desenvolver minha própria marca. A Beira-Mar, em Fortaleza, recebeu a segunda maior faixa de pedestres da capital cearense e a maior do Brasil. Um dos objetivos é dar mais segurança para turistas e comerciantes. A faixa de pedestres impressiona pelo tamanho. São 22 metros de extensão. A sinalização dá acesso às pessoas que circulam entre o calçadão e o espigão do náutico. O que justifica essa grande extensão é a quantidade de pedestres que deve passar por aqui. A gente tem também, diferente de outros pontos da Beira-Mar, uma configuração bem diferente nesse ponto. A gente tem a pista de ciclismo e dos corredores e também uma outra via com piso intertravado e que vai ter um acesso completamente controlado. Só vai ser utilizada para abastecer os quiosques, a feirinha ou em casos de eventos especiais. Essa grande extensão de faixa de pedestres faz com que todas essas vias tenham uma velocidade reduzida, garantindo assim a segurança de quem passar por este ponto. O conjunto faz parte da requalificação da Beira-Mar. Neste local, a previsão é de aumento no número de pessoas, tão logo a feirinha passe a funcionar com todos os permissionários instalados. Além disso, os quiosques também devem atrair muita gente. Esta é a segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza. A maior sinalização da capital tem 40 metros e fica no cruzamento da rua Liberato Barroso com Tristão Gonçalves. E é também a maior do país. O assessor técnico da IMC explica que a sinalização diferenciada foi resultado de um estudo que prevê aumento gradativo de visitantes neste complexo. Para atender essa nova configuração e proporcionar uma travessia mais segura, tendo em vista que é um público muito grande que se dirige aqui pela manhã para praticar esportes e durante a noite também para atividades mais sociais e culturais. Então é um público muito grande. A Beira Maia é um grande polo gerador de viagem da cidade. Há mais de 10 anos, a Feira Agropecuária Industrial de Maringá organiza um show solidário no primeiro dia do evento para arrecadar itens de higiene pessoal e agasalhos que são doados para entidades assistenciais. Este ano, o show solidário foi com o padre Reginaldo Manzotti, que arrecadou mais de 25 mil itens. No dia 5 de maio, o padre Reginaldo Manzotti abriu a programação cultural da 48ª edição da Expo Engá, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, realizada em Maringá, no noroeste paranaense. Em troca do ingresso para assistir à apresentação, foi preciso fazer a doação de itens de higiene pessoal e agasalhos. Há 11 anos, o primeiro show da festa é sempre religioso, para incentivar as doações do público e ajudar entidades assistenciais. A iniciativa é fruto de uma parceria solidária entre a Arquidiocese e a Sociedade Rural de Maringá. Procuramos sempre trazer uma atração que a gente possa trazer o público para que ele possa fazer as suas doações de maneira voluntária. E o padre Reginaldo Manzotti, ele sempre é a pessoa que mais traz público dentro dessa ação. Então a gente deixa o agradecimento a ele. Cada um de nós, na somatória das ações sociais, quando a gente se junta, a gente é muito mais forte, a gente pode ajudar muito mais. O show reuniu 10 mil pessoas. Ao todo, foram arrecadados 25 mil itens. A feira já acabou, mas agora o gesto de solidariedade do público vai ajudar homens, mulheres e crianças amparadas por entidades atendidas pela Arquidiocese de Maringá. São já instituições cadastradas junto a Caritas e ao setor de sócio-transformador da nossa Arquidiocese, que hoje estão aqui para fazer a retirada já desses produtos. Não estão ligados somente à cidade de Maringá, mas sim a toda a Arquidiocese de Maringá, atendendo desde crianças, idosos e famílias carentes. Cada entidade recebeu aproximadamente 2 mil itens. Os kits contêm em sua maioria produtos de higiene pessoal, mas também alimentos e roupas. E os representantes das instituições já saíram daqui com as doações. Isso aqui tem uma importância muito grande, porque ajuda a costear o tratamento das pessoas. Elas ficam internadas lá até um ano, dependendo da situação. Então é uma coisa que ajuda muito, é de grande importância. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!